Olá pessoal, vamos fazer hoje uma lasanha em 5 minutos, muito fácil. Então, peguei um canecão aqui que possa ir ao micro-ondas, pode ser uma xícara, ou refratário que você tiver que possa ir ao micro-ondas. No fundo, adicione um pouco de molho de tomate, a quantidade fica do seu gosto. Aqui, no meu caso, eu coloquei média de uma colher e meia de sopa. Tenho a massa de lasanha, essa é aquela massa que você compra já pronta para fazer a lasanha. Coloquei os pedacinhos porque eu acho que fica melhor, tá bom? Então, a minha dica, coloque os pedacinhos, pois facilita mais aqui na hora de consumir. Também coloco o presunto, o recheio vai ficar totalmente ao seu gosto, ok? E coloquei um pouquinho de mussarela aqui na nossa lasanha e volto com mais uma camadinha de massa de lasanha. Aproveita, dá aquele like e não esqueça de colocar aqui nos comentários que sabor de lasanha que você mais gosta de frango, carne moída, presunto e queijo, molho misto. Coloca aqui que vai ser bem legal saber o sabor que você mais gosta. Coloquei mais uma camadinha de molho de tomate. Sempre lembrando, pessoal, o molho tem que ficar em contato com a massa, tá bom? O molho tem que ficar em contato com a massa de lasanha porque é esse molho que vai hidratar a massa de lasanha. Então, já é mais uma diquinha aí pra vocês. Coloquei mais uma camadinha de presunto e vou fazer esse processo até finalizar aqui com a mussarela. Finalizei. Vou colocar um pouquinho de queijo parmesão que tinha aqui, que é a gosto. E também um pouquinho de orégano. Fiz esse processo, pessoal. Agora, uma dica muito importante que eu vejo que o pessoal às vezes não dá é colocar um plástico filme aqui em cima. Por quê? Você vai levar pro seu micro-ondas, você tá evitando já ter muito trabalho. Se você não coloca o plástico filme, corre o risco de espirrar tudo lá no seu micro-ondas e vai você ter que limpar o micro-ondas. Então, ó, colocou o plástico filme, não esquece, por favor, de furar o plástico filme com um garfo ou uma faca. Vai fazendo esses furinhos, tá? Pro vapor sair. E agora, micro-ondas, cinco minutinhos já programado, eu coloco direto. Se você quiser parar no meio do processo pra dar uma olhada, pode parar. Deixei um outro olhinho, oi, pra vocês. E agora, ó, passados cinco minutos. Ó, tá prontinho aqui. Cuidado na hora de tirar o plástico, tá? Porque tá quentinho. Embora não tenha muito vapor por conta dos buraquinhos que fizemos no plástico filme. E você aí tem uma refeição fácil, gostosa, pra consumir, seja você sozinho, quer fazer uma porção maior, dá pra fazer no micro-ondas da mesma maneira, tá joia? Desde que o refratário que você usar caiba no seu micro-ondas, tá? Não esqueça disso. E você faz aí essa gostosura. Não esqueça de dar o like, compartilhar, deixar o comentário, pois ajuda muito aqui o canal. Que Deus abençoe muito, muito você, sua vida, seus projetos, os seus sonhos. Como sempre, te espero no próximo vídeo. Forte abraço e tchau, tchau.